Lucas Clashão na parada, e aí rapaziada, qual é o amor cara? Quem deixar o like nesse vídeo agora BR Pro Master? Vai ganhar um Brawler idário grátis quando menos esperar Rapaziada, comenta aí, deixa nos comentários qual é o Brawler que você mais quer no Brawl Stars E hoje galera, a gente vai fazer a fusão do Frank com o Brock, o famoso Brawler Fog Galera, essa fusão é uma loucura, olha que lindeza que ficou esse Brawler Vamos lá rapaziada, então é o desafio da fusão aqui mano, a gente fundiu esses dois Brawlers A gente só pode andar junto BR, a gente só pode andar junto Direito, direito, direito Vai, 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 eu tô seguindo, eu tô seguindo Juntinho, juntinho Vai, quebra isso tudo moleque, quebra isso tudo Nossa, tá pelão essa dupla hein Mano, a gente só pode, não ferrou, a gente só pode andar junto BR Pode, 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 pode Esse baile vai nos ferrar muito mano Esquerda, esquerda, esquerda Vai, 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 vai Esquerda, esquerda, esquerda Vai, vai, vamos pegar, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente só pode andar junto meu parceiro Eu não posso andar, é tipo Mano, pelo menos tu tá adancando pra mim mano Ai, vou morrer, vou morrer Foge, foge maninho Que isso Nossa, nossa, nossa Ferrou meu parceiro, ferrou meu parceiro, ferrou Ferrou, mano, a gente já teve que se separar por um pouquinho Não, 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 não Ferrou maninho Que doideira, que doideira, levamos o Barley ainda Boa, 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 tô desesperado aqui Vamos descer, vamos descer, vamos descer Caramba mano, vamos lá ó A gente ult aqui agora ó Mano, quase Ai não mano, não acertei nenhum tiro Meu parceiro, ferrou A gente só pode andar junto A gente só pode Vamos pro meio Ruxadão, ruxadão brabo Ruxadão, ruxadão Calma, calma, calma Que ninguém morreu ainda mano A gente não pode ser o primeiro Mano, a gente não pode ser o primeiro a morrer Mano, acertei dois tiros Olha lá, olha lá o poder Pega lá Lucão Bebe, bebe, bebe Eu vou morrer Eu vou tacar, vou tacar Eu vou morrer mano, vamos lá, vamos lá Descendo, descendo, descendo Beleza Nossa, que doideira Cadê ele? Vai lá, vai Lucão, vai Lucão Vai Lucão, vai Lucão Nice Peguei ele, BR Boa, meu parceiro Tamo com A fusão tá brabo A gente tá aqui com a fusão muito braba Só pode andar colado É muito difícil andar colado É difícil Ele não para de ir pra cima e pra baixo Pode te dar gerar a biruga, Lucão Peguei ali, peguei ali Mano, o que que é isso? Atireto, atireto Boa Foge, 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 BR Pega esses power cups Esses cubos de poderes maravilhosos Mano, vem cá Vamo trollar esses dois Vamo pegar, vem, vem, vem Vamo pegar o café Junto, junto, junto Bora, 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 bora Vamo ver quem vai pegar Vamo ver quem vai pegar Peguei, peguei, peguei Vamo lá Junto, só pode andar junto, BR Vai pro lado, esquerda Esquerda Esqueda, cima, cima Cima, cima Vai, vai Agora vai pra... Eu te sigo, eu te sigo, moleque Nossa, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Levamos o primeiro Ele tá aqui, ó Pei Caramba, BR Caramba, moleque Bom demais, meu parceiro Vamo lá, meu parceiro Vamo pro meio, BR Cê dá cal, velho Eu vou te seguir, mano Vamo lá, vamo lá Eu tô Frankenstein do Halloween Pega, pega o Powercub Pega o Powercub Pega o Powercub Pega, mata ela Boa, boa, meu parceiro Já chegamos como nesse rolê Pega ela Meu senhor do céu, BR Tá muito bravo Ele corre, ele corre O Thanos, o Thanos Olha lá, olha lá, olha lá Ai, BR Foi linda, foi linda Beleza A mira do Lucão tá calibrada Lucão calibrou Olha lá Tomou Tomou Vamo subir, vamo descer, Lucão Cara, a gente pode ficar parado aqui Com uns é moita safado É uma fusão completa BR, para de se mexer, velho BR é hiperativo Eu tô com tique Tá, vamo caçar alguém, BR Vamo parar com essa zoeira Bora, vamo subir Cê dá cal, mano Cê dá cal Olha lá Olha o sucão ali, ó Olha o sucão Ele tem gente aqui, mano Ó, olha o sacana Boa, meu parceiro Posso pegar esse sucão? Pode, pode, pode Tu tem que me seguir, cara Cê tá dentro Ó, eu dou a cal, eu dou a cal Estamos roxo, Lucão Estamos roxo, cara A gente tá crescendo termos Que dupla bizarra Nossa A mira tá cabalíssima Nossa, já levou o próximo? Que isso Que isso Não, velho Cê tem que ficar junto comigo, velho A gente é uma fusão de Brawlers É o famoso Fock Mistura do Frank com Brock Vamos pra esquerda Eita, meu parceiro Nossa Ó o sucão, o sucão Vamos deixar ele pegar o poder do cafezão não, Lucão Vamos não, vamos não Vai lá, Bey Vai lá, Bey Deixa que o Lucão pega Lucão tá brabo Vamos lá Segue o Lucão Segue, pode seguir Pode seguir Tô descendo, tô descendo Pode seguir, pode seguir Olha a treta aqui embaixo Nossa, calibrou Cavalou, cavalou, cavalou Cavalou, cavalou Cavalou, cavalou a mira Super, 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 super Vem, Shelly Vem, Shelly Vem Tem Tem, tem, então Pega ela Pega ela Ai, meu parceiro Ela tá off O amigo dela Beleza, mano Eu vou pegar esses cubos de poder magníficos, mano Beleza O Lucão tá brabo Eu vou esperar o Frank renascer Vamos esperar o Frank renascer Beleza Vai lá, tô escudão Capitão América, Capitão América Tô escudão, tô escudão Lucão, cavalo a mira Pei, pom, 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 pom Pei, pei, pei Pou, pom, pei, pei, pom Mano, essa aqui merece Merece, BR, merece Merece o like, merece o like Pro Master, você está pensando Que o mundo do Bloodshell, mano Não dá pra ir pro meio Se elas for pro meio Meu Deus Já vou pegar ela, já vou pegar ela Opa Tá vindo por aqui, cara Tá vindo por aí Tá vindo pela esquerda Nossa, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Pensando que vai pegar nossas caixas Sai fora, sai fora Sai fora, Xer Sai fora, sai fora Ufa, já foi embora Ufa Mano, eu tô com medo, velho Vamos lá Vamos tentar o Jarabruga Vamos tentar Vamos tentar Mas eu tenho que andar do seu lado Você dá cal? Então se você dá cal, vai lá Esquerda, Zé Crubus Zé Crubus Zé Crubus Ai, errei os três tiros, mano Errei os três tiros, velho A mira tem que cavar lá Vamos descer, vamos descer Aqui, ó Aqui, ó Tomou, tomou, tomou Sentou na cabeça Sentou na cabeça, meu parceiro Quando eu posso, eu posso Vamos lá, moleque Vamos descer, vamos descer Vou tentar pegar ele aqui, ó Minha marreta Meu senhor do céu, velho Meu senhor do céu, meu parceiro Será que ele vai fazer uma trollagem com a gente, Lucão? Ele tentou puxar uma Shelly Eu acho que ele é maluco O que que ele tem na cabeça? Tomou, tomou O que que é isso, velho? Nossa, mano O que que é isso? Cara, não Galera Confirma aí, galera É o Thanos? Velho, eu vou jogar esse aqui com o óculos, cara Esse óculos me deixa cego Mas eu acho que vai melhorar, mano Vamos lá Rapaziada Vamos pegar cubos de poder, velho Vamos pegar cubos de odeio Mano, se a gente ficar na fusão, mano A gente não vai conseguir é nada Então, hein Mano, o que que é isso, velho? Eu vou acabar com esse rola bosta, mano Vamos lá, rapaziada Pera aí Mano, a gente não pode ficar junto, não, meu parceiro Não fica junto, não É, ainda mais com uma Meu Deus Bravo, brabo, BR Ai, o derval tá em mim Matei Matei Um de vida Boa, pô Ai, mano Calma, calma, calma Isso, boa Ai, cai Por muito pouco Mano, mano Eu vou tirar esse óculos, mano Vamos lá Vamos jogar isso sério, mano Que a gente vai conseguir, mano Beleza Caramba, esse Leon tá muito sacaninha, mano Tá querendo dar o bote da Jarabiruga na gente Ele vai ultar, ele vai ultar Mas eu tô aqui Vamos ver se ele vai Eu vou empurrar esses caras Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai ultar, vai ultar Nossa, levou, 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 levou Não, não deu, não deu, não deu Mas esse Leon, acho que A gente consegue O rola bosta me cercou Brabo Ai Ai, BR Meu Deus Matrix, essa Boa Boa, linda Ele vai ultar Boa Boa, moleque Mano, é inacreditável o que tá acontecendo aqui Meu Deus, mano Esse Leon acabou de nascer Peguei ele, BR Tô vivo, tô vivo Tá vivo, tá Que momento de tensão Boa Boa Você viu o meu tiro? Você viu isso? Nossa Morri, 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 BR Ai Ai Caramba Inacreditável Inacreditável Daí, Pro Master Recupera a vida Recupera a vida Maldito rola bosta Ai, cara Mas que partida Inacreditável, velho Não Não, eu não tô acreditando, velho Cara, e vê esse ser tão certeiro Que isso daqui, mano Meu parceiro Vai ser um inferno, galera Vai ser difícil Uma loucura Vai ser louco Vai ser louco Porque, cara Isso aqui é mapa de Shelly, mano Tem tanta Shelly aqui, cara Que o Frank vai ser Galera Sinceramente O Frank é um dos piores Brawlers Pra showdown Pra combate Não é muito bom Mano Que isso É, até o Frank acertar O pessoal já tá na outro lado do mapa Nossa Bote da Jarabiruga Caraca Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar essa caixa aqui A gente precisa de Power Cups Boa Nice Vamos lá, BR Eu acredito no nosso potencial Eu também acredito A gente é brabo nesse rolê Desde mil e anos Vamos lá, cara Que esse Spike tá O problema é que eu não posso avançar nele Nossa, que isso Nossa, que isso, mano Loucura Olha ali Olha ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que eu tô de ult Vamos lá Vamos pressionar esses loucos aqui Tomou, tomou Tomou Mais uma super Nice Esse aqui Ele já ficou até com medo Ele nem sabe mais onde é que ele tá Ele vai pegar os cubos Vai nada Vai nada Cara A gente tá jogando BR De Frank Num mapa totalmente aberto, meu parceiro Tu sabe o que que é isso? É loucura Loucura O Lucão não faz ideia do que o Lucão tá fazendo, na verdade Mano Aquele rico ali Ele vai Nossa, olha isso Onze Vamos tentar dar o bote Vem cá, vem cá Cê é louco Ai Mo... Que Que Foge, Bey Foge, Bey Foge Por um momento eu pensei que eu ia ganhar, Bey Falou, rapaziada Falou